A expectativa é muito boa, graças a Deus. E como cristão atribuo tudo isso a Deus que nos proporciona esse momento. Esperamos ter um mandato voltado para os interesses do povo do Estado do Rio de Janeiro e teremos, claro, nessa representação legítima. E eu quero desde já parabenizar o trabalho de vocês, que vai dar a cobertura necessária a todos os nossos movimentos e trabalhos ali na casa. Sucesso! Que a gente dê muito trabalho a vocês. Porque dando trabalho a vocês, todo mundo mostra o que está fazendo. Legenda Adriana Zanotto